E aí gente, eu sou a Maki e estamos hoje com mais um desafio. O desafio de desenhar um personagem em 20 estilos diferentes. Escolhi o personagem Cosmo do desenho os padrinhos mágicos porque foi eu que pensei primeiro. E quanto aos estilos eu dei preferência para os que eu mais gosto. E completei a lista com outros que vieram à cabeça. Bom, acho que é isso. Espero que gostem do desafio, já vai deixando o like, compartilha e se inscreve. Positivo? Ah, vou deixar o resultado lá na página, depois dá uma passadinha lá, ok? Até mais, aprendiz! E aí 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 E aí